O incêndio destruiu parte do restaurante Cabral no bairro Canto da Praia, em Itapema. Em um vídeo gravado de um celular, é possível ver a dimensão das chamas. A cozinha do estabelecimento ficou completamente danificada. As causas do incêndio ainda não foram reveladas. No momento do ocorrido, não havia ninguém no local.